Algumas das maiores empresas do mundo valem mais de um trilhão de dólares, mas você sabe quanto ganham os executivos dessas empresas? Acompanhe o boletim de Bruno Meier. Quanto ganham os CEOs das empresas mais valiosas do mundo? Faturam muito, é claro, até porque algumas das maiores empresas do planeta chegam a valer mais de um trilhão de dólares. Tim Cook, o CEO da Apple, a companhia mais valiosa, ganhou em um ano 99 milhões e 400 mil dólares, mais do que meio bilhão de reais, entre salário e as ações da empresa. Afinal, cerca de 75% da remuneração de Cook é vinculado a ações da Apple. Mas nada bate o que o indiano Sundar Pichai recebeu em 2022. Ele é o CEO do Google e recebeu mais de 226 milhões de dólares, o que equivale a mais de 1 bilhão e 114 milhões de reais no ano passado. É muita coisa em apenas 12 meses. Os valores constam em um documento regulatório que inclui salários, bonificações e um bônus trienal de ações. Com isso, Sundar Pichai se torna um dos executivos mais bem pagos do mundo. Talvez o espectador ou ouvinte mais antenado pode perguntar, ué, mas o Google não está entre as empresas que mais demitiu recentemente? É verdade. O Google demitiu 12 mil profissionais porque viu os lucros caírem porque as receitas de publicidade da empresa, que inclui o site de buscas e também o YouTube, despencaram, já que os anunciantes, os maiores responsáveis pelo dinheiro que entra na companhia, diminuíram gastos para lidar com inflação alta, juros maiores e temores também de recessão. Além do mais, o Google enfrenta uma guerra com a Microsoft, desde que a companhia de Bill Gates investiu 10 bilhões de dólares no Open AI, que é o criador do chat GPT. O Google, aliás, pode perder um contrato anual de 3 bilhões de dólares com a Samsung, que pode substituir os serviços de busca da TV e do celular da fabricante asiática pelo Bink da Microsoft. Por esse momento nada, digamos, positivo que vive o Google, chama atenção, claro, a remuneração do CEO. É visto por muitos como um contraste dado o momento atual. Sundar Pichai chegou ao posto máximo do Google em 2015, quando Larry Page e Sergey Brink, os fundadores, deixaram o comando da empresa. Ele está no Google desde 2004 e foi responsável, por exemplo, pela criação do Google Chrome. O valor de mercado da empresa mais do que dobrou desde a sua chegada ao cargo de CEO. Hoje, o Google vale cerca de 1 trilhão e 360 milhões de dólares. E aí Tchau.